Oi meu povo! Hoje é um dia especial, a gente vai dar um pulinho na praia, que é uma coisa que a gente adora fazer, tipo um bate e volta. Agora é quase uma da tarde, porque o André trabalhou mais cedo, a gente ficou na cama, eu e a Maelle, demoramos um pouco mais pra acordar. E agora sim estamos com quase... é tudo pronto, né? Dá pra se dizer que tudo pronto. É uma... é muita coisa pra levar. E eu vou mostrar tudo pra vocês que a gente leva. E vou mostrar como é que é um dia na praia com essa família, Goldoni e Moreira. Ó, André e Maelle. Maelle deitadinha no sofá, tá de roupa nova. Como você está? Está pronta pra ir à praia de roupa nova? Sim, mamãe. E você tá feliz, amor? Muito, você vai! Então lá vamos nós, gente. Tchau, mamãe. Vamos. Ah, Nayumi, vocês têm um carro gigante, um carro muito grande, que bacana, vocês conseguem viajar com tranquilidade, em família. Não. Na verdade o nosso carro é pequeno e é apertado. Eu fico aqui atrás com ela. Confesso que às vezes quando ela precisa mamar é um pouco difícil, porque o espaço que eu tenho aqui, ó, é pequeno. Então, e tem uma prancha que fica atravessada aqui, André aqui na frente, as coisas lá atrás. Não é a coisa mais fácil do mundo, assim, mas a gente dá um jeito. Se alguém quiser nos dar um carro, a gente tá aceitando. A Maelle tá numa vibe muito curiosa, ela fica olhando tudo. Tá olhando tudo, amor? Agora, mamá, no caso ela tá olhando as coisas do próprio bebê conforto aqui. Chegamos aqui na praia, Maelle deu uma choradinha na hora que a gente tava passando pela serra, e aí eu tive que tirar ela do bebê conforto e dar mamar, porque aí ajuda o ouvido. É a mesma coisa do avião. Então funcionou, ela dormiu, veio dormindo o resto da viagem. Tá aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês tudo que a gente carrega. Eu carrego sempre uma mantinha, caso fique friozinho, tem o ventinho, cobrir essas pernas. Eu trouxe uma roupinha de frio pra ela, mas é sempre bom ter uma mantinha, né, minha princesa. Vocês já viram, óbvio, tem a prancha. E aqui tem a mala do André com um monte de coisa. A minha bolsa com as coisas da Maelle e minhas. Temos o guarda-sol, cadeira de praia. Esse aqui é um bercinho portátil e dentro eu também coloquei um tapetinho impermeável, que aí ela consegue ficar na praia sem ter contato com areia. Que eu costumo carregar na nossa bolsa. Aqui, ó, tem uma calça, uma blusa, um conjuntinho, tipo, de shortinho, blusinha, boné, um calçado e óculos pra mim. Porque quando a gente sai, pode estar frio, vou querer trocar de roupa, tá aqui. Aqui também, às vezes eu faço alguma foto, então eu trouxe só um pozinho, que é com protetor solar e um blush. O protetor solar de rosto, como sempre. Eu tirei aqui da bolsa também pra mostrar pra vocês. Isso aqui é um trocador portátil, faz parte da mochila, que é uma mochila de bebê. Então, sempre carrego junto. Pra trocar em qualquer lugar, né. Aí tem paninho de boca. Essa aqui é a pomadinha pra trocas. Eu trouxe um bode de manga curta, um bodezinho... Ai, gente, tá tudo bagunçado, mas tá tudo certo. Um bode de manga comprida, uma camisetinha de manga curta, uma calça mais levinha, várias fraldas. E um lencinho umedecido pra rua, né. Que tem um par de meias. E ele só amontoou um bode de manga comprida e uma calcinha, mais uma calça. Gente, a gente traz muito mais do que precisa, né. Uma dica que eu vou dar pra vocês é, se vocês não têm algum lugar pra ficar, alguma casa... A gente, por exemplo, não tem casa na praia. Então, a gente vem, a gente sempre para aqui no Amaro, paga o estacionamento. O André acaba tomando um açaí, que tem aqui um lugar pra tomar açaí. Comprou alguma coisa de surf e tal. E aqui a gente consegue parar o carro. Tem lá um lugarzinho de chuveiro, se precisar. Tem banheiro. Então a gente consegue parar aqui. Ficamos uma meia hora, pelo menos, quando a gente chega, até organizar tudo com calma. Com a bebê dentro do carro, ou então aqui do lado de fora, junto com a gente. E é isso, no fim dá tudo certo. Mas é bom, né amor, ter um lugar pra se parar com o bebê. Ah, é sempre importante. A caminho da praia, lotados. Tem coisa por tudo. Mas é assim, é o jeito que dá. E ela vem aqui, a tranquilona. Tranquilona, gostosa. Agora já é bem mais tarde, o sol já tá super levinho. Vai ser bom, pelo menos curtir um pouco essa... respirar um ar marinho. Agora a luz ficou boa, gente. Agora vocês enxergam a gente melhor, né? Dá pra enxergar. Este aqui é o nosso QG, pessoal. A gente larga esse tapetinho no chão. Já deixo aberto o bercinho portátil, se ela quiser dormir. Que ele é bem gostosinho, ele fecha como se fosse uma bolsa. Tem um... é fofinho, né? Tem um colchãozinho. O tapete é impermeável, então tá super certo. Aqui já abrimos o guarda-sol, estamos na sombra dele. Cadeirinha. Enquanto o papai surfa, a gente pode ficar de boa. Não é? Não. Ah, meu Deus. Que delícia. Que coisa boa. O André tá lá, se aquecendo, preparando pra entrar. A gente fica bem tranquilinha. Ou não. De repente, se ela quiser chorar, a gente dá um mamazinho. Né? Né, meu amor? Eu prefiro, às vezes, deixar ela já aqui em cima, pra evitar o maré e alguma coisinha que possa voar. Se bem que não tem muito vento aqui. Ela quer falar, gente. Ela quer contar pra vocês tudo o que tá acontecendo. E a mantinha já tá aqui, mas ela não tá querendo trabalhar com a manta, não. Hoje não trabalharemos com a manta. O pai, a manta, ela chora. Tira a manta. Pronto. Deixa de perna de fora, que eu gosto de mexer essas pernas. Eu e mamá estamos aqui, ó, dando o mamazinho. Deu, começou a vir um ventinho, então enrolei ela. E o papai acabou de chegar. Foi bom o surfe? Foi bom, foi bom. Nada de incrível, né? Porque eu não peguei altas ondas, mas... Valeu? Claro, sempre vale, né? A quietinha, renovar. A renovada é pronta pra semana. E aqui a gente acha muito bom também porque o ar é diferente. O ar é mais limpo, sabe? Úmido. Úmido também. Então São Paulo tá sempre seco. É bom pra Maelle também. Perguntaram desde quando nós íamos pra praia com a Maelle. Ela tinha dois meses e meio. E o que o obstetra falou? Na verdade, acho que confundiram. Porque o obstetra só teria que me liberar, né? Eu tô liberada desde sempre. O pediatra liberou a Maelle. Só tem que ter cuidado, não pegar muito vento no ouvidinho. Não entrar no mar, não pegar areia! Logo agora eu cheguei, a gente tava terminando de filmar aí, fomos lavados. E aí de água? Ó, a maré tá se enchendo, encheu de água, tirou todas as coisas ali, ó. Tá tudo... Depois de sermos expulsos pelo mar da praia, a gente veio, eu já botei, ó, a calça jeans, o sapatinho. Maelle também ganhou uma calça, uma meia que não combina com a roupa. Mas a gente não tá nem ligando. Papai já tá pronto também, né? Tomando um whey. Tomando um whey proteico. Agora a gente vai passar numa... Vendo conferindo as fotinhas que a gente fez. Ah, a gente fez umas fotos iradas, bem legais. A gente adora fazer foto, gente. Acho que vocês já perceberam. Quem nos segue no Instagram já perceberam. A gente agora vai passar numa padaria, comer. Você gostou do praia? Gostou do prainha? É? Hum? Hum? Tô pfff! Ai, que linda! É isso, meu povo! E perguntaram como fazer pra proteger o bebê do sol quando a gente passa o dia inteiro. Primeiro, a gente não costuma passar o dia inteiro na praia. A gente tenta chegar num horário que não seja de sol muito forte. Isso já é o primeiro ponto. Usar guarda-sol. Não pode passar protetor realmente até os seis meses. Usar roupas também. A gente não deixa ela exposta no sol. Ela fica sempre na sombra, com roupinha. E é isso, gente. Protegida. Bem, espero que vocês tenham tirado algumas dúvidas que vocês tinham em relação às nossas vindas à praia. Quem gosta de praia, acho que pode aproveitar. Seguindo sempre recomendações dos pediatras de vocês. E tá tudo certo. Muito gostoso, muito bom. Fazendo tudo direitinho. Não tem porquê a gente não vir. Deixa aí nos comentários que tipo de passeio vocês querem acompanhar a gente, pra gente saber. Que aí eu mostro pra vocês. Beijo pra todo mundo. Não se esqueçam. Compartilhem o vídeo. Se inscrevam no canal. Ativem as notificações. E a gente se vê em breve. Tchau.